Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. A vibração mudará de harmoniosa para séria esta manhã, querido Câncer, quando a lua entrar em aquário e em sua oitava casa solar. Essa colocação de luminária trará seu lado mais sombrio e um senso de humor seco, dando a você a oportunidade de explorar o que se esconde nas profundezas do seu coração. Quando se trata de questões de amor, seus laços parecerão mais intensos do que o normal, mas tente não investir em alguém que tenha uma propensão a comportamentos ciumentos ou manipuladores. A conexão intelectual dominará suas afeições agora, tornando-se um bom momento para testar a inteligência de sua última paixão. Você está se sentindo muito mais franco hoje do que normalmente faz. Você vem se comportando com tato há algum tempo e hoje isso pode parecer um pouco sufocante. Você provavelmente vai deixar escapar a verdade intragável hoje e isso não vai cair muito bem com todos. É melhor planejar alguma atividade solitária porque hoje é improvável que você modifique seu comportamento para se adequar aos outros. Você ganhará uma perspectiva melhor sobre os assuntos que o incomodam. Você aprenderá a manter os pés no chão e a cabeça nos ombros. Você passou por um período em que seu sentimentalismo e suas fantasias não o deixavam encarar os fatos. Agora você é capaz de abordar as coisas com razão e construir uma base mais sólida para o futuro. No entanto, seus medos continuarão a impedi-lo de perseguir de todo o coração seus objetivos. Sua intuição o ajudará a tomar as decisões certas, portanto, ouça atentamente sua voz interior. Você desfruta de energia de apoio em suas casas de alma hoje, querido câncer, ajudando-o a sintetizar experiências recentes em algo significativo. As coisas estão tocando suas emoções mais do que o normal, dando a você a chance de entrar em contato maior com suas necessidades e desejos mais profundos. Você pode ter ideias especialmente criativas sobre como melhorar sua casa ou vida pessoal. Suas emoções estão um pouco mais pesadas hoje, mas não de maneira desafiadora. Um foco prático também pode atrair você hoje, você está procurando o que é realmente melhor para você e para os seus. Você pode experimentar um desejo intenso de colocar tudo em ordem, e as conversas podem ser genuinamente úteis. A Carta da Justiça Invertida indica que você se sente desapontado porque sua carreira e suas finanças ficaram desequilibradas. Você está tendo dificuldade em cooperar com outras pessoas e sente que ninguém está do seu lado. Alguém vai te fazer mal, e isso vai fazer você perder a confiança neles. Antes de tirar conclusões precipitadas e correr para um veredicto de culpado, porém, você deve considerar cuidadosamente se as coisas acabaram do jeito que aconteceram por sua causa. Vendo que você atualmente tem a tendência de negar a responsabilidade por suas ações e culpar os outros por seus próprios erros, é provável que você faça ou diga coisas que custarão caro no futuro. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O poder da amizade pode se tornar um recurso incrivelmente único, câncer. Não importa o que você faz no trabalho ou onde trabalha, você precisa ter alguns amigos próximos que o apoiem. Com a lua entrando em aquário humanitário hoje, você pode precisar entrar em contato com seus laços profissionais mais íntimos. Manter a profundidade de seu relacionamento é importante, especialmente se você quiser fazer negócios com esses indivíduos ou se compartilhar ativos financeiros com eles. Invista nessas dinâmicas profissionais únicas, pois esses vínculos podem capacitá-lo de várias maneiras. Você pode se encontrar lutando com uma ou duas decisões neste momento, câncer, e tudo bem. O importante é não se estressar com isso. A preocupação e a ansiedade não levam a lugar algum na grande maioria do tempo, exceto a cada vez mais energia negativa da qual se torna difícil se libertar. Quanto mais você relaxar e se regenerar, mais você verá as coisas de uma perspectiva mais clara. Meditar com o cristal de lepidolita é altamente recomendado, pois ajuda a limpar as energias negativas. As decisões que você tomar neste momento estabelecerão as bases para o futuro, então pense com sabedoria e dê a si mesmo algum tempo, câncer. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de outubro são 52, 24, 14, 50, 51, 23. Amor diário Após semanas de turbulência, a vida está ganhando velocidade gradualmente, câncer. Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico da mente, está acordado em sua terceira casa solar de comunicações e viagens. Você pode estar remoendo ideias e pensamentos com seu parceiro, namorada ou com o mundo. Falar o que pensa e encontrar uma abordagem prática para as soluções também se sairá muito melhor agora. Com o nosso planeta de viagens sorrindo mais uma vez, planeje uma viagem para destinos próximos ou até mesmo uma estadia em sua cidade natal. Saiba que a clareza está voltando para você com confiança. Louvado seja o céu! Há muito espaço para impressionar seu parceiro hoje. Então, planeje um dia romântico com cuidado e precisão. Você ama seu parceiro, mas muitas vezes está pronto para apenas relaxar e deixá-lo assumir a liderança. Em todos os passeios românticos, seu parceiro faz a maior parte da organização e organização. Defina uma mudança de ritmo hoje, tomando a iniciativa. Seu parceiro ficará relutante em deixar você cuidar de tudo, mas isso não se dá. Isso significa que ele não apreciará o resto, uma vez que você consiga convencê-lo de que será capaz de fazer os arranjos muito bem. Mime seu parceiro hoje, cuidando de todos os arranjos e deixando-o realmente relaxar. Como você nunca mostrou nenhum talento para organizar nem mesmo a noite romântica mais superficial, é natural que seu parceiro não tenha confiança em suas habilidades para realizar um gesto romântico tão grandioso. No entanto, isso não significa que ele não apreciará os esforços que você faz. Na verdade, seu parceiro pode estar sofrendo de estresse relacionado ao trabalho, embora você não tenha ideia disso. No trabalho, depressão e dificuldades são indicadas na frente de trabalho. No entanto, se você conseguiu aprender com as experiências anteriores, poderá lidar com elas com bastante facilidade. É necessário recorrer ao seu próprio conhecimento do passado. A aplicação oportuna desse conhecimento pode levar a sua carreira muito longe nesta posição. Você também precisa tomar decisões rapidamente para que elas sejam eficazes. Você se sente satisfeito dentro de suas parcerias no trabalho. Existe um elemento de reciprocidade e confiança nessas suas conexões. Estas são perguntas pertinentes para refletir hoje, pois a Lua está em Capricórnio e em sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que é isso e quais são as coisas que você pode fazer diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes em seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, reciprocidade e trabalho árduo. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria estão buscando as mesmas coisas que você e estão dispostos a mostrar-se plenamente em relação a você e vice-versa. Saúde Você é muito rígido e vai aos extremos quando se trata de dietas e exercícios. Hora de diminuir o ritmo, pois certos problemas podem surgir devido ao excesso de tensão em seu corpo. Será um pouco complicado lidar com isso, mas você será capaz, se não forçar seu corpo além de sua capacidade. Ser obsessivo não é melhor do que ser negligente. Este é um excelente dia para se concentrar nas situações e relacionamentos que lhe trazem alegria, câncer. Você deseja aventura, liberdade de expressão e conexão hoje. Tente se concentrar nas coisas que lhe trazem alegria e o ajudam a se sentir grato hoje. A labradorita é um cristal criativo e intuitivo que o conectará ao seu eu superior hoje. Coloque a labradorita perto do seu bloco de notas enquanto escreve para ajudar a fluir pensamentos e ideias inspirados. Bagas são ricas em fibras e ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais, câncer. Comece o seu dia com um smoothie de couve e frutas vermelhas para obter energia e satisfação. Adicione sementes de chia para ficar cheio ao longo do dia. Família e amigos Mantenha um estado de espírito positivo, mesmo que seu relacionamento atual não esteja funcionando. Seu parceiro não está retribuindo os mesmos sentimentos que você. É hora de seguir em frente graciosamente sem machucar ninguém. Conhecer pessoas e festa Com sua atitude positiva, você pode encontrar alguém do outro lado da porta. Surpresas estão esperando por você. Seja humilde e gentil Você tem estado muito, muito ocupado ultimamente, câncer, mas ocupado não é igual a diversão e certamente não é igual a amar. Hoje as coisas podem começar a ser um pouco menos agitadas, no entanto, graças ao fato de que o mensageiro Mercúrio está virando direto depois de passar as últimas três semanas apertando o botão soneca em sua terceira casa de comunicações e amizade. Como Mercúrio naturalmente governa a terceira casa, os elementos estavam especialmente errados e não me surpreenderia nem um pouco se parecesse quase impossível ler as pessoas, sejam relacionamentos profissionais ou românticos, nas últimas semanas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Não se esqueça de se inscrever, curtir e se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever e se inscrever. Não... Obrigado.